Olá, hoje a igreja recorda com gratidão a vida e o testemunho de um exemplo de mãe, de esposa, de mulher de fé, enfim, grande santa de Deus. O nome dessa serva fiel do Senhor é Santa Mônica. Ela nasceu na Argélia, na cidade de Itagaste, no ano 332, região essa localizada no norte da África. Mônica era filha de uma família com ótima condição econômica e foi confiada ainda muito pequena aos cuidados de uma escrava da família. E foi justamente essa bendita cuidadora, um dos instrumentos providenciais da graça, para ir pouco a pouco introduzindo Santa Mônica numa sadia e fecunda relação com Deus. Há alguns manuscritos com relatos orais sobre Santa Mônica que alegam que ela, desde criança, já era muito, muito sensível às coisas de Deus. Era disciplinada, muito disciplinada para sua pouca idade. Sempre que podia, a pequena ajudava os mais pobres, demonstrando muita paciência e mansidão para com eles. Mônica foi esposa e mãe, muito fiel e dedicada. Seu esposo chamava-se Patrício, um nobre da região. Suas funções estavam ligadas ao alto conselho de Itagaste. Era proprietário de terras, de escravos e de ótima condição social. Porém, o que Patrício possuía de nobreza e honras do mundo, possuía também de frieza, de rudez e de violência. Características essas que foi causa de muitos sofrimentos e objeto das orações de Santa Mônica, sua esposa. Tiveram juntos três filhos. Santo Agostinho, isso mesmo, o grande Santo Agostinho, também navijo e perpétua. A caçula, que também depois tornou-se freira, é uma irmã religiosa de vida consagrada. Agostinho, então, era o filho mais velho desse casal e foi justamente o que causou mais tristeza e sofrimento a essa mãe antes de sua conversão. Exatamente também por ser o filho mais problemático, foi também o maior alvo da intercessão e de atenção de Santa Mônica, essa mãe fiel. Os seus esforços com Agostinho chegou a tal ponto que ela, para ensiná-lo noções básicas de valores e também ensinar que nossas ações possuem consequências, ela o proibiu de entrar em casa, justamente até para proteger os demais irmãos, os outros filhos da influência de Santo Agostinho, antes da conversão dele, claro. Embora as circunstâncias tenham a obrigada a ser firme com seu filho rebelde, ela nunca deixou de orar por sua conversão. Rezava também pela conversão de seu esposo, outro membro problemático da família, sempre com muita perseverança e paciência, nunca desistiu de sua fé. Deus, porém, ouviu a súplica dessa intercessora fiel. Teve a felicidade de ver todos eles convertidos para Deus. Orou por 30 anos pela conversão de Agostinho, sem desanimar. Suas preces foram tão fecundas, que esse fruto de suas entranhas tornou-se um dos maiores expoentes da doutrina e da teologia da igreja. Seu filho influenciou todo o ocidente cristão, influencia até hoje. Quando escreveu sobre sua mãe, entre outras coisas, Agostinho disse, Ela foi o meu alicerce espiritual, que me conduziu em direção à fé verdadeira. Minha mãe foi a intermediária entre mim e Deus. Olha só. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Minha mãe é uma grande intercessora. Mônica deixou para todas as mães um precioso testemunho e ensinamento de que, além de educar os filhos para viver em sociedade, ser bem-sucedidos profissionalmente, etc., faz-se necessário também educá-los para Deus, enfim, para uma vida santa. Mônica teve seu encontro definitivo com o Senhor no ano 387. Na época, ela tinha 56 anos. Seu túmulo foi descoberto em 1430. O Papa Martinho V o transportou para Roma e o depositou na igreja de Santo Agostinho. Olha só. A mãe sepultada na igreja dedicada ao próprio filho, que foi fruto da sua intercessão e da sua dedicação. Ela foi canonizada pelo Papa Alexandre III e apresentada como grande exemplo de mãe comprometida com a fé e educação dos filhos. Que Deus abençoe todas as mães por intercessão de Santa Mônica, sobretudo aquelas que sofrem e oram por seus filhos, muitos deles talvez vítimas de drogas, violências e tantas outras formas de escravidão. Digamos então com fé, Santa Mônica, mãe e intercessora fiel, rogai por nós. Música 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 Música